Oi, corações! Estamos começando o videozinho aqui pro canal. E o videozinho de hoje, gente, como vocês estão vendo aí, é a receitinha, né? Vim gravar aqui pra vocês como eu faço um bife de fígado ao molho e ele fica bem molinho, né? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu amo fígado, todo mundo aqui na minha casa come. Então, eu comprei ali na feira hoje e aí eu vou fazer. Ele tá fresquinho, né? Já vem, gente, é limpinho, todos já os bifezinhos certinho. E agora é só seguir aqui a receita. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou usar. Aqui, pessoal, tem um quilo de bife de fígado. Olha, minha mão tá limpa. Olha, já vem os fígados, já vem assim, ó, os bifezinhos limpinhos. Eu só lavei ali, né? E agora a gente vai temperar ele aqui. Aqui dentro, gente, eu tenho um alho socadinho no pilão, né? Eu vou colocar aqui alho. Tem um dente enorme, né? De alho, bem socadinho. Aqui agora eu vou colocar tempero balhando. Ele botar bem pouco porque ele é picante. Vou colocar aqui esse temperinho, é do Guedes, né? É do Guedes não, esse aqui é na Maria. Porque o é do Guedes é bem parecido, só que ele tem uma corzinha mais forte do que esse. Esse é mais clarinho. Aí eu vou colocar assim, essa quantidade. E aqui eu vou colocar também, pra dar uma corzinha no bife, né? De fígado, páprica doce. Estou amando, viu, gente? Usar páprica nas minhas receitas. Ela dá uma cor e um sabor muito bom. Vou colocar aqui também um pouquinho de azeite. E agora é só misturar tudo aqui, né? Pra o tempero pegar. Já misturei. Agora eu vou colocar aqui, ó, meio limão. E colocar mais um pouquinho de sal. Porque não coloquei sal, né? Tinha um pouquinho só pra socar o alho, mas foi bem pouquinho. Aí o sal, cada um põe a gosto aí. Pronto, já misturei tudo aqui. Agora eu vou deixar um pouquinho aqui pro tempero dar uma pegadinha nele. E a gente vai pra próxima etapa. Pessoal, agora eu vou começar aqui, né? Colocar um pouquinho de óleo. Só um pouquinho aqui no fundo da panela, né? Pra gente colocar, dar uma passadinha aqui nos bifes. O bom é fazer temperar de um dia pro outro, né? Só que aqui eu temperei e tô fazendo o mesmo dia. O tempero ficar bem... Pegar bem, né? Aí deixa, dá uma leve passadinha de um lado e já vira, ó. Porque não pode deixar ele ficar muito tempo selando aqui, não. Que o que faz o fígado endurecer é o tempo que ele passa aqui no... Na temperatura, né? Então vira. Aí, pessoal, quando ele tá assim, ó, soltando esse sanguinho aqui, tá vendo? Por cima, olha. Isso aqui que deixa o... As carnes suculentas, os fígados, né? Aí é hora de tirar ele aqui. Eu vou tirar e colocar num prato, reservar aqui num prato. Pronto, tirei tudo. Aí na panela fica esse... Essa... Essa... Crostazinha. Crosta não, né? Essa aguinha que solta do fígado. Aí você deixa ele aí. E vamos começar agora a fazer o molho. Vou colocar as cebolas aqui. Aí, gente, a cebola já... Olha, ela já murchou. Já pegou o saborzinho daquele caldinho que tava aqui. Aí agora aqui eu vou colocar tomate, um tomate e meio pimentão picado. Misturar tudo e deixar, dar uma passadinha aqui. Eu quero, gente, que fique com a cozinha, né? Então, a páprica que eu coloquei foi pouca. Eu tô colocando mais um tiquinho de páprica aqui, ó. Eu coloquei só lá na hora que eu temperei os bifes, né? Agora ele já deu uma passada bem... Eu vou colocar um pouquinho de água. Só um pouquinho. Deixa ele dar uma fervidinha aqui. Agora, gente, eu vou pegar os fígados, tá vendo? Esse caldinho aqui, tudinho, eu coloco, ó. E vou colocar ele aqui dentro. Eu deixei aí. Eu vou deixar aqui mais ou menos uns 5 minutos. Esse fígado aqui dentro dá uma fervidinha. Olha, gente, depois de 5 minutos fervendo, tá vendo? Aí agora é só colocar pra finalizar aqui. Tempero verde, né? Coentro, aqui tem coentro e cebolinha. Agora é só desligar e deixar um pouquinho aí, desse jeito aí, mais ou menos uns 10 minutos pra você comer. E o segredo é não deixar cozinhar demais pra ele ficar bem molinho. Porque quanto mais tempo o fígado fica fervendo aí, mais ele vai ficando duro. Então, é bom deixar ferver bem pouco, vocês viram que é bem rápido, né? E aí você vai comer um fígado molinho e saboroso. Pronto, ó pessoal, aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ele corta molinho, ó. Olha como é que fica molinho. Bem suculento por dentro. Olha. Então, fazendo dessa forma, é só não deixar demorar no fogo que ele vai ficar molinho assim. Vocês viram aí como é que o fígado é fácil de fazer, bem rapidinho, né? E fica uma delícia. Espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje, ó. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, porque agora eu vou comer.